Chegando aqui na plantação do meu primo Rios A água que é irrigada através do casimbão, né mano? O casimbão aí no leite do rio Esse irrigo aqui produz aqui legumes e verduras Olha aí a lavadeirinha querendo beber água aqui Toda a água daqui vem do Esse casimbão ali que é jogado, bombeado através do motor A óleo diesel Ação Gilson Tudo bom meu filho? Tudo bem mesmo? A inagoação dos canteiros aí? Pouca água aí? Mas tá certo, fundou o casimbão? Aí dá pra aguentar Tá aguando agora os capinhos ali, aproveitando a água ali Nos canteiros Maracujá aí? É, maracujá sim Só o tio de hélio pra ver suco Tem pouquinho mas vale a pena, né? Alô Gicim, cadê o teu pai Eduardo? O pai tá no outro lado ali aguando não Pronto, eu já lá falar com ele, beleza